Fala, rapaziada! Como é que vocês estão? Hoje a gente já falou do caso do Eric, que vai fazer muita falta para o Atlético. A gente já comparou as trajetórias de Nicão e de Rafinha pelos dois clubes, mostrando como o menino Maicon conseguiu escrever muito mais seu nome na história do Atlético, na trajetória vencedora do clube nos últimos anos. E como torcedor rival teve que ver a sua grande referência técnica, que é talvez o grande ídolo da década do rival do Coritiba, ganhando títulos em outros lugares, conquistando, jogando bem com outras camisas. Então esse vídeo acho que ficou bem legal mostrando essa diferença, o que reflete também o momento dos dois clubes. Então vamos agora falar sobre rival, qualidades, defeitos, como o Atlético pode ganhar do Coritiba, quais são os caminhos. Estudei bastante, foi um trabalho duro, viu? Tem que ficar vendo o jogo do Coritiba, ver para onde a defesa se comporta, como é a saída de bola, enfim. É um time que tem quesitos bem parecidos com o do Atlético. É questão do jogo posicional. O Eduardo Barroca é um bom treinador, é um treinador bem promissor, mas conta também com poucos jogadores com qualidade para desenvolver as ideias de jogo dele. A gente vai tentar explicar isso para vocês agora. E a impressão que eu tenho é que estilo de jogo parecido, uma rivalidade muito grande dentro de campo, isso só potencializa o seguinte fato, a questão técnica vai decidir, quem tiver os melhores jogadores vai decidir esse jogo, porque eu acho que garra, que raça não vai faltar dos dois lados, os dois times querem ganhar muito, o Atlético consolidar esse tricampeonato, o Coritiba voltar a ganhar um título estadual. Então vamos falar agora desse rival, o que o rival vem acertando, o que o rival vem errando. Então vamos começar aqui pelos pontos fortes da equipe do Eduardo Barroca, que existem alguns. Eles usam muito a bola longa, ou seja, muitos lançamentos, muitas tentativas de enfiada para o ataque, que é um ataque muito móvel com o Igor Jesus, com o próprio Rafinha, conseguir atacar as costas do adversário, aparecer em progressão de centro para chegar até o gol. Então vamos esperar muitos lançamentos da defesa, algo que o Atlético até vinha fazendo demais no começo de temporada, a torcida vinha reclamando, ah, é muito chutão, ah, os zagueiros que tem que ser os armadores. Então a gente pode esperar isso do Coritiba, um time que usa muito essa bola longa, muito as enfiadas de bola, e costuma dar certo. A velocidade do ataque do Coritiba permite isso, e bota sempre os zagueiros, os adversários, numa situação meio perigosa. Se eu falhar aqui, esse cara vai entrar livre. Então, depende muito do poder de concentração da zaga adversária. Então o Thiago, então o Lucas, então o Abner, então provavelmente o Jonathan, né? Vocês precisam ficar muito ligados, que vocês vão ser testados a todo momento. Então, não é uma das táticas mais bonitas, mais modernas, mas é algo que sempre deixa o zagueiro ligado. Se errar, meu irmão, vai ter um cara entrando ali. Então a zaga da Atlético precisa ficar muito ligada, e é algo que o Santos já fez contra o Cascavel, participar ali como um líbero, saindo mais do gol. Tenho certeza que o Adebar tem todas as suas qualidades para fazer esse líbero, para ajudar a defesa, para não deixar o atacante rival entrar sozinho. Então é para ficar bem ligado com isso. O jogo aéreo também do Coritiba é algo que a gente precisa destacar, seja em cobrança de falta, seja em cobrança de campeio. O Coritiba é um time que usa muito a jogada aérea para conseguir soluções, é que ele desvia no primeiro pau. Na maioria das vezes busca o Rodolfo, o Rodolfo experiente, que já vestiu a camisa do Atlético. Então esse é o cara central dos lances de bola aérea do Coritiba, às vezes no segundo pau, às vezes no primeiro pau, mas o Rodolfo é o cara da bola aérea. Todos os escanteios procuram ele, ou para desenvolver uma jogada a partir da bola aérea do time Alviverde, ou para finalizar ele mesmo. Já fez alguns golzinhos aí, então é um jogador para tomar cuidado na bola aérea, mas é um jogador que a gente sabe que tem suas limitações consideráveis. Mas o Coritiba procura ele, é uma das referências técnicas desse time do Coritiba, que tem alguns jogadores experientes. O Gabriel, que jogou no Flamengo, que jogou no Esporte, que jogou no Bahia, vem ganhando mais notoriedade nos últimos jogos. O Rafinha continua sendo muito importante. Você tem o Rodolfo na zaga, o Alex Muralha. Então, o time tem vários jovens, mas também tem seus jogadores experientes que costumam dar um certo trabalho. Agora, a gente já falou da bola longa, do jogo em profundidade, que o Coritiba costuma usar. Já falou do jogo aérea. Agora, o Coritiba é um time que arrisca muito. É um time muito corajoso. Eu acho que isso é muito mérito do Barroca. É um time que finaliza a todo momento. O cara vai ter condição de chutar? Ele vai chutar. A gente já viu isso mais ou menos no jogo contra o Atlético, onde o Coritiba fez um gol de fora da área. E é isso em todos os momentos. Até pela falta de qualidade técnica, que eles precisam arranjar soluções. A bola aérea é um, um chute de longa distância é outra arma para o Coritiba chegar ao gol do adversário. E não são só os chutes que geram perigo. Às vezes um rebote, às vezes um desvio na zaga. Então, é para a defesa do Atlético ficar muito ligado também. E o meio-campo do Atlético conseguir proteger bem. Hoje, o meio-campo do Atlético é o meio-campo mais ofensivo do que era em um primeiro momento da temporada, com a entrada do Marquinhos no lugar do Eriton. Então, acho que o Cittadini é um jogador para dividir essas responsabilidades defensivas com o Eriton. Tentar proteger melhor a área, porque, cara, deu uma olha ali na intermediária, o Coritiba vai mandar para o gol e vem conseguindo fazer seus golzinhos assim. E para terminar os pontos fortes, que também não são muitos para a gente destacar, é um time que tem algo parecido com o Atlético. Eu já falei da semelhança, de tentar ficar com a bola, do jogo posicional, mas é um time também que tem muito a pressão pós-perda. O Coritiba perdeu a bola, o time adversário está saindo com a bola, o Coritiba tenta massacrar. Às vezes, não consegue, isso acaba gerando vários lances de perigo, porque eles sobem a defesa, mas às vezes, são 5, 100 jogadores para tentar abafar a saída adversária. O Eriton, ter um bom passe, é uma boa saída para o Atlético. Atrair o Coritiba e tentar uma saída rápida através do Nicão, através do Carlos Eduardo, através do próprio Marcos Gabriel. O Coritiba vem sofrendo muitos gols de contra-ataque porque joga com a defesa alta, contando com essa primeira roubada. Então, é uma grande arma que o Atlético pode usar para conseguir pegar a defesa desguarnecida, uma defesa lenta. Sabino e o Rodolfo são uns zagueiros muito lentos, a recomposição defensiva em vários momentos não é interessante. Então, é mais um quesito para o Atlético ficar ligado, porque pode se dar mal, ali se perder uma bola numa zona perigosa, mas pode se dar muito bem se conseguir sair tocando, se conseguir sair com maestria dessa pressão do Coritiba. Então, confio muito no Wellington nessa função, o Cittadini é um cara que leu muito bem os espaços, Marquinhos pode voltar para ajudar na sua construção, você tem o Jonathan com um passe longo bom, pode tentar um passe mais ousado, para o Nicão disputar a bola com os zagueiros, para o Bisoli disputar a bola com os zagueiros, enfim. Então, acho que é um ponto positivo, mas pode ser muito benéfico para o Atlético se o Atlético souber usar essa questão. Então, a gente já está falando da vulnerabilidade da defesa do Coritiba em lances de contra-ataque, em lances de reação do time adversário, nesse caso, o Atlético. Então, existem outros pontos fracos que são bem notórios e acabam gerando muitos gols para os times adversários. Se o primeiro deles, a gente elogiou a bola aérea, a gente elogiou o poder de cruzamento ofensivo do Coritiba em alguns momentos, mas defensivo é um Deus nos acuda, cara. O Coritiba vem sofrendo muitos gols de cruzamento, seja por cima, seja por baixo, então é algo para o Atlético e seus pontos ficarem muito ligados, tentarem em todos os momentos, lances de um contra um para conseguir gerar um cruzamento, o Bisoli precisa ficar muito ligado. Bisoli, se você estiver me ouvindo, se tiver um torcedor do Atlético vendo esse vídeo que tenha contato com o Bisoli, segundo pau, Bisoli. O Coritiba toma muito gol no segundo pau, então é para ficar ligado. já mandei DM para ele lá no Instagram, mas acho que ele ainda não viu. Então é algo para o Atlético tentar a todo momento jogar da lateral. O Patrick Vieira, lateral direito, o Coritiba, é um jogador que tem seus sérios problemas defensivos, não um jogador que consegue marcar bem defensivamente. O Coritiba acaba tendo muito problema ali na zona dele, no lado esquerdo do ataque adversário, no lado direito da defesa coritiva. Então, Carlos Eduardo, se você não for jogar bem, deixa o Jajá, Ricardo, o Jajá é bagunçar o moleque. No jogo do 4x0, infelizmente, aquele resultado aconteceu, o Reinaldo conseguiu os principais lances do Atlético por esse lado direito, então é algo que a gente precisa deixar muito alerta. Gente, vamos fazer jornada pelas laterais, principalmente o ponto esquerdo do Atlético em cima do lateral direito do Coritiba e Bisoli, segundo pau, vai dar certo, vai dar certo, enfim, então a gente já falou dessa questão, agora, em vários momentos também, o time do Barroca quer ficar com a bola, mas é uma posse de bola muito pouco produtiva, acaba trocando bola entre os zagueiros, entre os volantes ali, não consegue transformar isso em perigo e acaba sendo dominado pelos times, porque os times sobem as linhas, o Coritiba não tem uma saída de bola muito boa, acaba sofrendo com essa questão da posse de bola por fértil, então é para o Atlético também saber tirar proveito disso, porque vai ficar tocando, vai ficar tocando, se o Atlético pressionar a possibilidade de roubar e fazer um gol, o Atlético tem uma pressão pós-perda que cada vez melhora com o Cittadinho, com o Nicão, com o próprio Bisoli, o Carlos Eduardo, tem muitas deficiências, mas consegue atrapalhar os times adversários, correndo muito, indo atrás da bola, então é mais uma situação que o Atlético pode tirar bastante proveito. Então é isso, rapaziada, o Atlético pega um time que não é um grande time, não é um dos principais rivais do Atlético na disputa de campeonatos nacionais, então o Atlético não precisa ficar preocupado que o Coletiva está num nível inferior, isso significa que o Atlético vai ganhar facilmente, isso não significa que o Atlético vai ganhar facilmente, é um clássico, clássico, situações acabam se potencializando, um equilíbrio acontece do time mais fraco com o time mais forte, mas existe um desnível técnico, existem deficiências óbvias do time em Coletiva, como as questões positivas, acho que as qualidades do Atlético combinam, então vai ser uma situação mais fácil de marcar, o jogo aéreo, o jogo aéreo do Atlético é muito bom, com o Raul Terri e o Thiago Aleno, as bolas nas costas dos zanheiros, esse jogo cumprido, esses lançamentos, essas bolas por baixo, acho que a defesa do Atlético não vai ter muito problema também, então vamos ver como o Atlético vai se comportar, tenho certeza que o setor de scout, que o setor de análise de desempenho do Atlético vai alertar essas situações, porque é um dos melhores do Brasil, então não é o rival mais fraco do mundo, não vamos menos prezar o Coletivo, o Atlético é um time melhor, o Atlético joga dentro de casa, o que também potencializa o seu nível de jogo e atrapalha o time adversário, principalmente na questão que eu falei do contra-ataque, da saída rápida, de pegar a zaga em linha alta desguarnecida, então vamos ver como o Dorival vai montar o time, mas se eu fiz o seu papel aqui, estou avisando para você, torcedor, como o Coletipa joga, o que eles têm de bom, o que eles têm de ruim, para a gente ficar ligado e torcer, agora o que nos basta é torcer, daqui a pouquinho sai pré-jogo, amanhã de manhã nesse domingo, live pré-jogo, live pós-jogo, conto muito com a audiência de vocês nesse domingo e vamos com tudo para ganhar mais esse título, para começar muito bem esse novo ciclo do Atlético, esse trabalho do Dorival ou esse trabalho desse novo grupo e começar as principais competições do ano com moral e uma taça já lá na prédia, beleza rapaziada? então é isso, tentei explicar mais ou menos as qualidades e defeitos do time rival, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, tamo junto, verão, e aí, tentei explicar